Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler, e no vídeo de hoje eu comentarei as minhas leituras do terceiro trimestre de 2022. Eu costumava fazer vídeos de leitura mensal, pretendo retomar isso agora em janeiro, porque os problemas pelos quais eu estava passando aparentemente estão mais controlados. Eu tive umas questões de saúde mesmo, que impactaram bastante na forma como eu me comunico. E, enfim, não vem muito ao caso os detalhes, nós estamos aqui para lamentar o que aconteceu, e sim para dar uma justificativa apenas para um sumiço de tanto tempo. No Instagram, permaneci ativa, porque lá eu praticamente não apareço, né? Dá para contar nos dedos quantas fotos eu apareço lá no feed e nos stories também. Eu nunca apareço. Mas o YouTube requer uma exposição que acabou comprometida aí, devido às minhas questões. Eu pensei muito se eu faria ou não esse vídeo, porque será que vale a pena retomar algo de 2022? Mas eu cheguei à conclusão de que sim, vale a pena, porque no segundo semestre eu fiz algumas leituras excelentes, e não seria justo privar o canal do registro dessas leituras tão incríveis. Para algumas delas, eu até já tinha ou o vídeo de resenha gravado, faltava só editar, ou eu tinha o roteiro pronto, então agora é só gravar e editar. Então, alguns livros que eu mencionarei aqui aparecerão aí em breve nas próximas resenhas, mas lá no Instagram, sim, lá tem a resenha de todos os livros que eu li em 2022. Eu deixarei o link para cada uma delas aqui, caso vocês se interessem por algum livro em especial. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre os livros que eu li em julho. Bem, eu encerrei junho com duas leituras começadas. Uma delas é a biografia do Leonardo da Vinci, e eu já vou adiantar aqui para vocês que essa é uma leitura que eu fiz mesmo, intencionalmente, bem devagar, e eu só vim a concluir em dezembro. Foi uma das últimas leituras que eu concluí em 2022. E o outro livro que eu havia começado em junho era o Sagarana, do João Guimarães Rosa. Aliás, deixa eu pegar os livros aqui, perdi o jeito de fazer vídeo, gente. Agora sim, eis o livro aqui. Teoricamente, é uma releitura, mas assim, eu já tinha esquecido como era o desenrolar de vários desses contos. Os nove contos aqui reunidos são bastante diferentes entre si, e mesmo aqueles que guardam algum tipo de semelhança, como o tipo de personagem ou o ambiente, que é majoritariamente rural, mesmo assim, eles são bastante distintos. Mas, de um modo geral, prevalece sempre o saber popular sobre o saber erudito, o misticismo sobre o ceticismo. Esse é um dos livros que eu mencionei no começo do vídeo, para o qual existe já uma gravação que falta ser editada, e com certeza vai ser um dos vídeos de resenha mais longos aqui do canal, porque eu comentei ponto por ponto. Eu sabia que ia ficar grande e assumir o risco mesmo, né, de ter muito material para editar, mas eu quis falar de todos os contos porque eles são maravilhosos. Realmente, é um livro primoroso. Esse livro aqui é publicado pela Editora Global. O próximo livro, na sequência de leitura, foi A Peça de Teatro, Um Inimigo do Povo, do norueguês, Henrik Ibsen. Eu só tinha lido um livro do Ibsen até agora, e eu tinha gostado bastante, que era o Casa de Bonecas, e eu gostei até mais deste aqui do que daquele outro. Esse é um livro mais político, fala de coisas um pouco mais universais, como, por exemplo, relações escúrias de poder, relação da mídia com a verdade e da mídia com o seu público, relação das pessoas com os seus representantes. Bom, o que é o enredo disso aqui? O prefeito de uma cidade, por indicação e inspiração do médico local, mandou construir um balneário medicinal. E esse balneário, claro, se tornou orgulho dos munícipes, está atraindo turistas, mas o médico começou a desconfiar de algo errado com a água daquele lugar. E sem contar pra ninguém, por conta própria, ele encomendou uma análise da água e descobriu que era tóxica. E sim, é o mesmo médico que recomendou a construção do balneário. Ele não teve o cuidado de fazer essa análise antes, né? E, por um acaso, esse médico também é irmão do prefeito. Bom, esse médico adora ganhar os louros pela construção do balneário, adora reforçar que ele é o pai da ideia, e mesmo munido desse laudo, que afirma que a água não é boa, ele continua se sentindo um herói, porque agora ele precisa avisar todo mundo que a água dali é imprópria e ele quer fazer isso como? Via imprensa. Só que imagina só o impacto de uma notícia dessas em dois aspectos. Primeiro, no impacto financeiro, porque houve um gasto imenso pra essa água pública. E, segundo, o impacto na vida mesmo ali das pessoas que começam a se sentir inseguras por saberem que a água é imprópria. O prefeito e alguns representantes da sociedade, inclusive representantes de mídia, vão tentar contornar essa situação cada um ao seu modo. Então, o desenrolar desta peça é isso, como cada integrante de cada camada da sociedade vai lidar com esta informação. Bom, o próprio título já entrega, né, que vai lidar da pior forma possível, porque esse médico passa a ser o inimigo do povo. Uma peça brilhante. Esse aqui é publicado pela editora LPM com tradução de Pedro Bantiqueira. O próximo livro foi uma surpresa agradabilíssima, que foi a releitura de As Horas Nulas, da Lígia Fagundes-Térez. A Lígia é a minha autora favorita, mas este aqui era o livro dela de que eu menos gostava. Ao contrário de outros livros da Lígia, que eventualmente eu releio, esse aqui eu nunca mais reli. Eu li uma vez só, não gostei, larguei de lado. Agora eu percebi que não é bem que eu não tinha gostado do livro. Eu não tinha, era entendido. Porque, na verdade, o que fez com que eu não gostasse dele na primeira leitura, foi exatamente o que me fez achar genial a saída que ela deu para essa história. O enredo desse livro tem uma mudança brusca no meio dele. No começo, ele é focado na Rosa Matriz, de muito sucesso profissional, financeiro, mas com a vida pessoal em frangalhos. Ela é viúva de um marido que também é o pai da filha dela e tem uma dependência emocional absurda de um homem que hoje é seu namorado, mas era seu amante, porque ela já estava com ele antes do falecimento do marido. E esse amante está sumido. Então, ela fica jogada pela casa, bêbada, conversando só com a empregada ou gravando a si própria num gravador, lamureando ali a própria solidão, a própria desgraça, a própria falta de sorte, enfim. Ela é muito dramática. A Rosa é uma atriz. E ela não é atriz só no palco. Ela representa muito em casa também. Eu não sei a quem ela está tentando enganar ainda. Mas, enfim, é uma pessoa absolutamente autocentrada. Ela está sempre falando de si própria, às vezes consigo própria, né, usando esse gravador. Se olha muito no espelho e uma das pessoas com quem ela mais interage é a Ananta, a analista dela. O que é que ela faz lá? Fala de si também, né? No meio do livro, existe uma ruptura. E a história da Rosa continua, claro, mas ela perde um pouco o destaque para que a história da Ananta ganhe um pouco mais de visibilidade. Esse salto, na primeira leitura, me fez detestar o livro. E agora eu achei a Lígia genial. Além dessas duas personagens interessantíssimas, nós temos aqui também a presença de alguns outros e de um narrador que é espetacular. Raul, o gato, é um dos narradores mais bonitos que eu já li. Não só na obra da Lígia, na literatura de um modo geral. É um narrador muito poético, muito culto também. E nesta vida ele está gato, mas ele acredita ali na transmutação das almas, então ele tem memórias da vida dele em outras vidas, quando ele foi humano. E essas memórias dele são sempre muito bonitas, muito recheadas de simbolismos. E ele fica ali, preso naquele corpo de gato, aturando o ego enorme da Rosa, de quem ele gosta. Claro, ele tem carinho pela Rosa, mas ele gostava mesmo, era do falecido marido dela. Esse é um livro sobre velhice, sobre solidão, sobre a importância da memória nas nossas vidas e também sobre narcisismo, né? Quanto nós usamos os outros para enxergarmos a nós mesmos. Ah sim, eu já me esquecendo, né? Ele foi publicado pela Companhia das Letras, que é quem publica toda a obra da Lígia atualmente. Na sequência, eu apresento uma opinião não exatamente impopular, mas pouco comum em relação à Casa dos Espíritos, da Isabel Alíder. Eu gostei deste livro, gente. Não é que eu não gostei. Gostei. Só que eu não amei, como tantas outras pessoas amam. E normalmente pessoas com gosto literário parecido com o meu. Então, eu tentei manter as expectativas baixas, para este livro. Mas, claro, que é inevitável. A gente quer amar também o livro que todo mundo amou, né? O que é que eu... O que é isso aqui, primeiro, né? É a finalização da saga da família Del Valle. Quem conhece Isabel Alíder vai falar, peraí, mas esse aqui é o livro de estreia dela. Realmente. Então, como é que um livro de estreia finaliza uma saga? Primeiro, ela publicou este livro aqui. E depois, ela publicou dois livros falando sobre os antepassados das mulheres aqui, retratadas. E eu escolhi ler, não pela ordem de publicação, mas sim pela ordem da árvore genealógica da família mesmo. Então, primeiro eu li, Filha da Fortuna. Depois, Retrato em Sépio. E finalizei com A Casa dos Espíritos. Aqui nós temos três mulheres, cada uma a seu modo e de acordo com a sua época. Revolucionárias, de alguma forma. Revolucionárias dentro, de casa e fora também. Temos Nívia, Clara e Blanca. Avó, mãe e filha. A Nívia tem um perfil mais familiar. Ela tem muitos filhos de quem cuidar. E apesar de as ações dela reverberarem também de forma externa, influenciarem na política, até porque o marido dela também é um político, ela tem ações mais centradas na família. A Clara tem também ações mais centradas na família. E o que ela tem de mais diferente não é nenhum modo de pensar. É sim a própria existência dela. Ela tem algumas habilidades paranormais. E essa paranormalidade dela, a princípio eu achei até interessante. Só que depois, é tanta demonstração disso, é tanta coisa esquisita acontecendo que foi ficando maçante pra mim. Quando o livro finalmente coloca a Blanca em evidência, dá uma melhorada, porque a Blanca tem um perfil muito mais politizado. O momento histórico em que a Blanca está inserida é o da instalação de diversas ditaduras aqui na América Latina, inclusive a do Chile, que foi uma das mais violentas, uma das mais problemáticas. Só que também a parte dela acaba sendo um pouco maçante com o passar das páginas. Não é nem de longe um livro ruim, gente, de forma alguma. Como eu disse, é um livro de que eu gostei, mas acabei achando um pouco maçante. Essa edição lindíssima que eu tenho aqui é da Bertrand Brasil, com tradução do Carlos Martins Pereira. O próximo livro é, sem exagero algum, um divisor de águas na minha vida, que é o teatro explicado aos meus filhos da brasileira Bárbara Eleodora. Eu gosto muito de ler peças, até nesse vídeo já mencionei uma, mas eu não tenho muito o hábito de ir ao teatro. Já fui algumas vezes, mas não era algo que eu fizesse com habitualidade, e nem algo que me despertasse tanto interesse assim. Mas esse livro mudou radicalmente a forma como eu enxergo a montagem de uma peça. Ela começa o livro aqui com uma pergunta. O que é teatro? E para explicar o que é o teatro, ela vai desde as origens do teatro ocidental, de antes dos gregos. Ela vai antes da interpretação artística, que seria a representação para fins religiosos, que é algo que antecede o teatro, e a partir daí ela vem até os anos 70, 80, mais ou menos, com o teatro aqui no Brasil. Então ela fala do teatro na Grécia, na Inglaterra, na Itália, na França, nos Estados Unidos, no Brasil. E é interessante que hoje nós temos uma visão mais elitista do teatro, né? Só que eu nunca tinha parado para pensar que ele foi uma representação muito popular antes, uma das formas mais populares, mais acessíveis de arte, e por uma razão muito simples, né, gente? O pessoal não era alfabetizado, não existia ainda a imprensa, né, para reprodução de livros como se faz hoje com máquinas. Então, na falta do que ler e também da habilidade para ler, o jeito era ouvir e assistir. Esse livro, então, trata da evolução do texto teatral, aí o interesse para quem gosta de literatura, também da evolução dos recursos de palco, da relação do público com os artistas, da própria relação do público com o palco em si, que isso também foi mudando ao longo do tempo, e, claro, como não poderia deixar de ser, da influência que política e religião tiveram em diversos momentos na montagem das mais diversas peças. Fiquei muito feliz com essa leitura e com tudo que eu aprendi. Esse livro, eu imagino que esteja fora de catálogo, eu nunca vi para venda de edições novas, mas eu já vi que em Cebo, no estante virtual, até que é fácil de achar. Ele é publicado pela editora Agir. O último livro que eu concluí em julho foi um do Saramago, que eu comecei a ler e nem imaginei que eu fosse terminar tão rápido, porque eu costumo demorar, né, as minhas leituras do Saramago são constantes, mas são lentas. E esse aqui foi rapidinho, de ler. São crônicas. E eu não conhecia ainda o Saramago cronista. Já li vários gêneros do que ele escreveu até teatro, mas crônica ainda não. E que delícia ler as crônicas do Saramago. Essas crônicas são antigas, elas foram publicadas em 69 em um jornal e em 72 em outro. Então, alguns temas hoje já estão superados, alguns temas têm uma abordagem que hoje não seria bem vista. Então, é o tipo de livro para você ler pensando isso foi escrito há 50 anos, tá? O que torna esse livro tão interessante é que temas que seriam recorrentes na obra do Saramago já estão aqui de forma mais embrionária. Então, nós temos a revolta política, a inquietação social, a ironia também, a forma de se tratar desses problemas de uma forma mais irônica e também uma forma mais doce, mais lírica de tratar das memórias de infância. Então, o livro oscila entre este olhar mais lírico, mais saudoso em relação às questões afetivas e um olhar mais ácido, mais acurado em relação às transformações sociais e políticas. Aquele olhar acurado, mordaz do Saramago já aparece muito aqui. Esse livro também é publicado pela Companhia das Letras que acho que detém a totalidade da obra do Saramago aqui no país, né? Até aqui foram os livros que eu concluí no mês de julho. Partindo, então, para agosto eu tive uma grata surpresa com Crônica de uma Morte Anunciada do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui era um dos meus 12 livros para 2022 porque eu tenho um certo trauma ali com esse autor porque eu li 100 anos de solidão muitos anos atrás e eu detestei tanto o livro que eu nunca mais peguei nada do Garcia Marques para ler. Como o título e o primeiro parágrafo deste livro já avisam, Santiago Nazar vai morrer naquele determinado dia. No primeiro capítulo nós já vamos descobrir como ele morre quem matou e ao longo do livro nós vamos descobrir por que decidiram matar este rapaz. Só que o narrador deste livro aqui não é contemporâneo aos fatos. Ele está cerca de 20 anos depois do crime ouvindo testemunhas tentando juntar os pedaços dessa história para fazer uma reconstituição do crime. então ele tem que lidar também com as memórias que são criadas os lapsos de memória a resistência das pessoas às vezes em comentar certos acontecimentos tanto a condução quanto a conclusão deste livro são espetaculares. Eu li numa tacada só a diagramação dele é bem tranquila não é um livro longo parece grossinho né? Mas não é não é que o papel é grosso a fonte é grande deu pra ler tranquilamente ali numa tacada só porque eu precisava saber como é que esse livro terminava. É uma publicação da editora Record com tradução de Remy Gorga Filho livrão se você nunca leu leia. O próximo livro que eu concluí em agosto na verdade eu tinha já começado a ler em julho quando eu ainda estava de férias é As Irmãs Maquioca do Junichiro Tanizaki é um autor japonês. Sobre este livro eu até vou falar um pouco menos porque pra ele já existe um vídeo aqui no canal vou deixar o link aqui nos cards e no box de descrição e esse livro é muito interessante porque ele tem um desenvolvimento lento só que é um compasso que combina com o livro ele não é enfadonho não é chato ele é lento na medida certa e por que ele precisa ser lento? Porque ele está mostrando os costumes de um Japão que estava em profunda transformação. esse livro se passa no final dos anos 30 quando o Japão estava se abrindo para a ocidentalização com o pretexto de contar sobre uma escolha de marido para uma moça de uma família tradicional japonesa o Junichiro traça um panorama do que estava acontecendo na sociedade do Japão naquele momento tanto para as pessoas muito ricas que era o caso das irmãs Maquioca que vem de uma família muito importante quanto para as pessoas mais pobres que orbitam ali essa família é um livro primoroso assim como um retrato de época mesmo porque embora seja um livro de ficção os costumes ali retratados eram verdadeiros a exemplo desta busca do marido o que eles estão pretendendo aqui arrumar um noivo adequado para uma das irmãs Maquioca que já está com trinta e tantos anos é solterona e para os padrões daquela sociedade é uma solterona e nenhum noivo que aparece é suficiente para que esta família o considere adequado o que é adequado rico bem apessoado homem educado bem cuidado mas como eles são Maquioca e são muito importantes nenhum homem serviu e com isso o tempo está passando não é mesmo é um calemaço mas eu sinceramente nem senti a leitura porque eu fui ler aos poucos e era uma leitura muito agradável eu li aqui no Kindle então eu não tenho muita noção do tamanho do livro mas creio aí que seja umas 600, 700 páginas bom essa edição aqui foi publicada pela Estação Liberdade com tradução de Leiko Botoda Kanami Hirai Neiji Sainagai e Elisa Atsuko Tashiro e se você quiser saber mais informações a respeito deste livro dá uma olhadinha lá no vídeo que eu deixei aqui para vocês o próximo livro que eu concluí em agosto foi Tempestade Numa Xícara de Chá da inglesa Ellen Chersky que eu gosto de divulgação científica não é novidade mas eu não conhecia ainda essa autora e esse livro me ganhou pela contracapa na primeira frase escrita aqui é o seguinte estudei física porque ela explicava coisas que atraíam o meu interesse e eu gosto de divulgação científica justamente por isso eu gosto de saber como o mundo funciona como que as coisas acontecem e como eu não tenho formação na área eu preciso tomar cuidado com o tipo de livro que eu consumo para que ele seja acessível e esse aqui foi tremendamente acessível a partir de um certo ponto os primeiros 20, 25% dele eu achei um pouquinho mais antes mas depois gente esse livro flui que é uma maravilha e foi uma das melhores leituras que eu fiz neste ano ela fala sobre como a ciência explica fatos do dia a dia ou melhor como fatos do dia a dia podem explicar conceitos científicos então ela trata aqui de alguns temas que são mais fáceis de nós verificarmos como por exemplo eletromagnetismo gravidade mas ela fala aqui também de temas mais complexos temas que são já da física quântica e numa linguagem muito acessível a autora tem formação em física e oceanografia então são duas áreas de trabalho bem distintas mas que no fim das contas são regidas pelas mesmas leis naturais então ela transita muito bem entre diversas áreas do conhecimento seja para falar de um café de por que um grão de pipoca estoura ou como o corpo humano funciona sob determinadas condições eu achei fantástica a condução dela em diversos temas um livro que deveria sim ser mais conhecido na próxima vez que eu fizer aquelas listinhas de livros que merecem ser mais conhecidos esse aqui vai ser o primeiro muito bom mesmo muito didático muito acessível esse aqui também é um livro publicado pela editora Record com tradução de Catarina Pinheiro minha próxima leitura foi uma das mais sensíveis que eu já fiz que foi a HQ A Espera da Kyungsoo Gendry Kim certamente não é assim que pronuncio o nome perdão gente mas enfim esse aqui também estava na minha lista de 12 para 2022 e eu já estava preparada mesmo para me emocionar porque eu tinha lido da mesma autora o grama e mais uma vez aqui eu vou repetir o que eu disse a respeito de grama ela consegue tratar de temas dolorosos tristes revoltantes de uma forma muito respeitosa mas nada piegas sem cair em sentimentalismo barato ela tem um traço maravilhoso para descrever cenas horrorosas e um texto também que respeita muito a dor das pessoas que passaram pelo que ela está relatando aqui essa é uma obra de ficção mas lastreada em fatos verdadeiros inclusive tem muito de autobiográfico o comecinho dessa HQ é também uma cartunista uma desenhista se sentindo muito culpada por ter que se mudar para longe da mãe e por não ter cumprido ainda uma promessa que ela havia feito que era a de reencontrar o filho primogênito desta senhora o que aconteceu com essa mulher ela teve uma infância já em meio a guerra uma infância muito pobre exposta a muitos tipos de risco acabou se casando cedo veio de um lar feliz construiu também um lar feliz teve um filho mas em decorrência desses cursos de guerra ela acabou separada da própria família então ela carrega essa dor de não saber o que aconteceu com o filho dela e de aguardar por esse retorno daí a espera do título na maior parte do tempo portanto a história é focada na mãe que sobreviveu a guerra evidentemente construiu uma nova família afinal de contas agora existe uma outra filha mas que carrega essa dor essa cicatriz de ter perdido o filho na época da divisão das Coreias edição mais uma vez primorosa da Poc Nankin eles capricham muito nessas edições com tradução de Jung Jung O último livro que eu concluí em agosto foi Tudo Pode Ser Roubado da Giovanna Madalos um livro bem divertido e com uma personagem uma protagonista bastante diferente do que nós costumamos ver na literatura contemporânea e até por isso esse livro já apareceu aqui no vídeo anterior de livros que merecem ser mais conhecidos e eu destaquei justamente a protagonista ela não tem nome mas alguém aqui um malandro deste livro chama essa moça o tempo todo de rabudinha ela é uma personete séria no que ela faz ali no restaurante mas com um trabalho extra assim entre muitas aspas que é o de roubar objetos de luxo para revendê-los para revendê-los no brechó da Tiana ela é movida por necessidade para fazer isso? não segundo a própria protagonista seus motivos são previdenciários ela vai juntando o dinheiro desses roubos com o intuito de comprar o apartamento em que ela mora a ideia dela é ter uma velhice confortável tendo um teto para si assim porém ela se julga mais esperta do que ela realmente é ela é muito inteligente para cometer os roubos que ela comete mas ela não tem uma landragem suficiente para circular no meio de outros bandidos que é o que ela precisa passar a fazer porque é até a premissa desse livro que ela é convidada para participar de um esquema que envolve o roubo de uma edição rara do Guarani do José de Alencar o desenrolar dessa história é fantástico devido ao comportamento desse malandro que chama moço de rabudinha que é o Biel ele sim é malandro de carteirinha malandro com M maiúsculo só que ele também é muito engraçado porque ele se mexe em algumas confusões e acaba colocando a moça também em umas setas enrascadas e a forma como ele sai de cada situação dessa é de gargalhar não é um livro 100% divertido acontece em algumas situações sérias mais tensas especialmente com a Tiana mas na maior parte do tempo é um livro divertidíssimo claro que eu não vou dar spoiler aqui mas eu também amei o final dele essa aqui é uma publicação da editora Todavia e a Giovana Madaloso é uma autora brasileira bom, de livros concluídos em agosto foram essas ainda em agosto mesmo quando eu estava já percebendo que eu precisava de umas leituras mais leves eu peguei essa HQ aqui pra ler Placas Tectônicas da Margot Motan e gente eu detestei porque o retrato de uma mulher de 30 anos absolutamente infantil inconsequente caricata então foi uma HQ que mais me irritou do que me divertiu larguei na metade e não pretendo retomar tem muito livro que eu abandono deixo não abandono né eu pauso deixo pra ler depois esse aqui não esse aqui eu já vou colocar em listinha aí pra vender porque eu realmente não vi com a cara dele e eu comecei também uma das coisas mais lindas em que eu já pus os meus olhos que é A Morte de Virgílio do Herman Brown só que eu não estava em condições de aproveitar esse livro é um livro difícil sim de ler mas o problema nem foi a dificuldade foi mais o tema dele que é mais existencial mesmo exigia uma atenção e uma concentração que naquele momento eu não estava conseguindo dar tanto que é um livro que eu coloquei agora na minha lista de 12 livros para 2023 olha o spoiler de um dos próximos vídeos aí começando então os finalizados em setembro o primeiro que eu terminei foi Essa Mulher e Outros Contos do Rodolfo Walsh é um escritor argentino e gente que liga o Walsh era escritor de contos de mistério contos policiais e também era jornalista e viveu na Argentina na época da ditadura numa época assim de uma repressão bem pesada e eu achei magistral o que ele fez aqui com algumas informações que ele recebeu de um oficial militar que eram impublicáveis à época esse ponto essa mulher fala de um corpo sumido e aparentemente todo mundo sabia do sumiço deste cadáver mas ninguém falava a respeito bom ele criou aqui teoricamente uma ficção uma conversa que teria acontecido entre um civil e um oficial do exército que deu alguns detalhes sobre o que teria acontecido com este corpo qual teria sido a reação de diversas pessoas no entanto décadas depois quando o tal corpo foi encontrado muitos detalhes que foram expostos aqui como uma ficção se mostraram verdadeiros então eu achei genial que o Walsh na impossibilidade de publicar o que ele sabia na forma de uma entrevista publicou na forma de uma pretensa ficção eu não vou dizer quem é essa mulher porque eu gostei de ler o conto sem saber quem era e depois ir descobrir eu vou tentar deixar um link aqui pra quem tiver curiosidade de saber quem é mas gente de preferência se você for ler esse livro ler sem saber quem é é muito melhor bom e os outros contos não são ruins mas eu acho que eu teria amado alguns outros contos se eu não estivesse com a expectativa tão alta em relação a eles depois de ter lido o conto inicial que o essa mulher é o primeiro conto do livro mesmo assim eu quero destacar dois deles aqui que são interessantes pela forma um deles se chama fotos fotos e ele é de fato um compilado de pequenos textos que vão formando um álbum da vida de uma pessoa e tem um outro ponto também que aliás foi a razão para que eu tenha me interessado por este livro aqui que é a nota de rodapé o conto começa com uma nota de rodapé curtinha e a nota de rodapé vai ganhando uma linha a cada página até que ela se sobrepõe ao conto livro maravilhoso já tinha lido um livro do Walsh antes eu tinha até gostado mas não tinha me empolgado tanto mas esse aqui eu achei realmente muito melhor esta é uma publicação da editora 34 com tradução e apresentação de Sérgio Molina e Bubi Pratis Goldoni próximo livro é do escocês Robert Louis Stevenson e se você está reconhecendo o nome sim é o mesmo autor de O Médico e o Monstro e A Ilha do Tesouro aqui nós temos O Elogio do Ócio e outros ensaios na contracapa dizem muito bem dito por sinal que os tais ensaios lembram muito o estilo da crônica brasileira e de fato eu realmente percebi essa semelhança embora sejam textos mais longos o primeiro ensaio é justamente O Elogio do Ócio e eu amei porque eu concordei com cada linha que o autor escreveu claro que aqui entra também um pouco de vaidade porque eu vi escrito algo em que eu acredito e é sempre gostoso a gente ver as próprias ideias corroboradas por alguém importante enfim O Elogio do Ócio critica aquela cultura da produtividade excessiva daquela produtividade como um comandante de todas as áreas da sua vida em que você dedica o seu lazer a ter mais competitividade ou você é competitivo no seu próprio lazer você quer se o outro está se divertindo você tem que se divertir mais ou se disseram que determinado lazer proporciona melhor concentração no trabalho então você se dedica a esse lazer mas não com vistas a diversão mas com vistas a um incremento do seu trabalho eu fico louca com essas coisas e esse texto critica justamente esse tipo de comportamento essa desvalorização do ócio do fazer nada as pessoas que tem esse comportamento baseado apenas em produtividade tendem a repreender o ócio repreender o fazer nada porque você precisa fazer algo que te torne mais produtivo ainda que esse algo seja fantasiado aí de lazer os dois segundos os dois segundos não os dois próximos vão nessa linha também só que se aproximam do que hoje as pessoas chamam de meditação ativa você se dedicar a alguma atividade com o intuito de esvaziar a mente então o que ele fala da caminhada e de algumas outras atividades mais mecânicas que nós podemos fazer movimentando apenas o corpo mas deixando a mente mais livre mais descansada não deixa de ser também uma espécie de ócio mental mas aqui já não tem mais o ócio físico e outros ensaios seguem por outras linhas mas eu achei muito interessante que a sequência dos ensaios tem uma ordem bastante lógica e os últimos tem um caráter mais pessoal mesmo dizem respeito mais a eventos particulares da história do Stevenson que são interessantes também mas eu gostei mais desses que tratam de comportamento social eu só achei que a leitura não é tão agradável porque ele começa de uma proposição interessante e depois ele discorre sobre argumentos que sustentem essa conclusão eu acho que o livro ficaria mais interessante e menos repetitivo se ele partisse das premissas e chegasse até uma conclusão como ele faz esse caminho invertido muitas vezes ele usa o mesmo argumento de forma encadeada e só trocando os exemplos ou só trocando as palavras então isso torna alguns ensaios um pouco cansativos mas nada que tire a qualidade do que é dito realmente achei que ele tem ideias bastante pertinentes e é um texto muito bem humorado também essa é uma edição da editora Nova Fronteira naquela coleção Biblioteca Diamante deles com tradução de Carolina Rabel se os ensaios do Stevenson começavam bem e se tornavam mas antes esse livro aqui foi exatamente o contrário O Cavaleiro Inexistente do Ítalo Calvino eu até imaginei assim no começo da leitura que seria o primeiro livro do Calvino de que eu não iria gostar estava enganada gostei bastante e veja que existe uma sutileza entre não existir e ser invisível não é que ele seja invisível ele não existe aquela armadura se movimenta para lá e para cá mas ele não existe mas ele luta ele é um dos melhores soldados do regimento dele ele é extremamente preciso no que faz é disciplinado verdeiro muito limpo está sempre com a sua armadura branca impecável tudo que ele faz é baseado em perfeição então esse livro é uma sátira a diversas coisas uma sátira inclusive ao ideal de perfeição uma sátira a inutilidade dos combates as peças as peças que a vida prega em nós também mas essa questão da perfeição do soldado que se chama agilufo eu achei espetacular e não é só o agilufo que é interessante nesse livro ele é muito sério muito compenetrado muito ciente das suas obrigações e é cercado por gente meio estranha primeiro chega o gordulo que é o louco ali da região chega também o esse eu preciso ver o nome gente porque é um nome bem diferente Rambaldo que é um outro soldado ali do regimento que desequilibra a vida do coitado do cavaleiro inexistente e um último personagem que eu queria destacar aqui é a narradora que é a irmã Teodora que é uma narradora bem típica de Ítalo Calvino que é aquela narradora que conversa com o leitor ela vai construindo a história falando sobre a própria história e a irmã Teodora é uma freira que está cumprindo uma penitência que é justamente escrever sobre essa loucura humana que é a paixão começou meio xoxo meio capenga mas ficou excelente também uma publicação da Companhia das Letras com a tradução de Nilsson Mulan bom, complementando aqui o que eu dizia a respeito de O Cavaleiro Inexistente se você nunca leu Grande Seitão Veredas não leia a orelha deste livro aqui eu sei que é estranho falar assim mas aqui tem um spoiler de Grande Seitão Veredas tem a ver com o contexto aqui do Cavaleiro Inexistente? até tem mas poxa não precisava mencionar né enfim ainda nessa minha busca por leituras mais divertidas livros mais leves mais engraçados O Alto da Maga Josefa da Paola Civieiro caiu como uma luva gente esse livro era tudo que eu precisava no momento em que eu pus as minhas mãos nele é um livro muito bem escrito gostoso de ler com personagens muito bem desenvolvidos e um enredo muito original eu leio pouca fantasia né fantasia nacional menos ainda leio muito livro nacional mas nunca fantasia e gente esse aqui assim foi perfeito e a mitologia que ela usa aqui o elemento fantástico são criaturas do nosso folclore então ela foi muito criativa em usar cada um desses seres mitológicos e em encaixar a história dos nossos dois protagonistas aqui que são o Toninho e a Maga Josefa o Toninho é um caçador de demônios e em uma dessas caçadas ele conhece a Maga Josefa e eles passam a trabalhar em conjunto só tem um detalhe nesse livro aqui Maga é a filha do próprio demônio se o Toninho trabalha como caçador de demônios porque é que a Maga está trabalhando com ele para caçar seus semelhantes no princípio o Toninho até se pergunta a respeito mas depois ele deixa quieto e eles continuam o trabalho conjunto deles é um livro muito original ele é dividido em vários capítulos cada capítulo é uma caçada e eu gostei que os personagens aqui eles têm as suas vulnerabilidades têm as suas forças e a combinação de fraquezas e pontos fortes torna os dois tremendamente humanos e eu gosto muito desses personagens que não são 100% bonzinhos ou 100% maus e esses personagens são muito bem desenvolvidos e o andar da história e a forma como esse livro se encaminha para um final me lembrou muito um autor muito querido de todos nós que é o Aiano Suassuna e eu finalizei em setembro com o Chave de Ouro com o senhor José Saramago e o seu O Homem Duplicado gente que livro impressionante imagina só que você um dia está assistindo um filme e identifica ali dentre os atores um ator secundário fazendo só uma pontinha que é a sua imagem e semelhança você vê um clone seu na TV mas não um clone do que você é agora um clone do que você era alguns anos atrás na época em que o filme foi produzido para o personagem principal deste livro aqui o tertuliano Máximo Afonso essa coincidência esse encontro com o seu sósia foi o fator de desestabilização de tudo que ele tinha como certo de tudo que ele tinha como ele mesmo esse livro questiona muito a individualidade e a autenticidade o que é que faz cada um único nesse mundo se não é a sua aparência é o que e se for a aparência quem é que é original quem é que é cópia esse livro tem um ritmo bem diferente dos outros livros do Saramago o livro do Saramago normalmente tem uma toada mais lenta e esse aqui não esse aqui ele tem um ritmo que é por causa de um thriller acontece muita coisa e muito rápido não no começo mas passou ali umas 80 90 páginas o ritmo é bem diferente o tertuliano esse professor de história um homem muito pacato uma vida muito regrada vai transformar essa busca em identificar quem é aquele sósia numa verdadeira obsessão isso passa a ser o objetivo principal da vida dele e a forma como ele age e o que é que ele vai fazer com as informações que ele encontra é bastante perturbadora é bem Saramagiana mesmo quando eu terminei esse livro eu fiquei sentada assim uns 20 minutos olhando para o nada pensando no que tinha acontecido aqui e na fragilidade humana mesmo no quanto nós estamos todos suscetíveis a perder o chão em algum momento por alguma razão no caso do tertuliano foi essa descoberta do sósia isso destruiu o mundo dele mas e das outras pessoas qual será que é o nosso limite o que é que faria com que a nossa vida saísse do eixo eu fiquei pensando muito nisso também sabe nesses limites da sanidade do equilíbrio nesse primeiro trimestre opa primeiro não terceiro trimestre né julho, agosto e setembro foram esses os livros que eu li oscilei aí entre uns livros mais sérios uns livros mais divertidos mas de um modo geral praticamente todas as leituras foram boas ou muito boas se você está me acompanhando até aqui meu muito obrigada muito obrigada mesmo por ter continuado aqui no canal por ter clicado num vídeo depois de tanto tempo que eu não apareço e principalmente por ter chegado até aqui muito obrigada mesmo nós nos vemos nos próximos vídeos vou dar um tempo nesse de trimestre né eu vou postar primeiro um book haul de uns livros que eu já tinha recebido e depois eu posto os livros do último trimestre caso você goste desse vídeo não esquece de curtir nós nos vemos nos próximos vídeos até mais tchau